É o cotonete, parem pra isso ouvido aí que só vai escutar, braba, tá ligado? Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux. W7, o mais brabo de São Paulo. O DJ trompa ela na saveiro E fez um puteiro Pra elas transar Não fica acanhada Mulher fode no pelo Dá uma empina de Itacarraba pra cá Dá uma empina de Itacarraba pra cá Dá pra cá, dá pra cá Mandelão dos Flux O DJ trompa ela na sabero E fez um puteiro Pra ervas trançar, não ficar acanhada Mulher forte no pelo Dá um lip na dita, carraba pra cá Dá um lip na dita, carraba pra cá, pra cá, pra cá Tá com bumbum, bumbum, bumbum pra vai pra cá Eu vou tacar o peru pra você sentar Tá com bumbum, bumbum, bumbum pra vai pra cá Eu vou tacar o peru pra você sentar Tá com bumbum, bumbum, bumbum pra vai pra cá Eu vou tacar o peru, pra você sentar W7, o mais bravo, São Paulo